Música Levantamento inédito do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, aponta o Acre como o segundo estado do país com a maior incidência de raios. O Corpo de Bombeiros ajuda a explicar esse fenômeno e também orienta como se proteger dos raios. O levantamento inédito realizado pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica, o ELAT, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, revela valores mais precisos da incidência de raios no país. O estado com maior densidade é o Tocantins com 17,1 raios por quilômetro quadrado, seguido por Acre e Amazonas com 15,8. Depois vem Maranhão, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Roraima, Piauí e São Paulo, que são os dez primeiros estados com maior incidência de raios por quilômetro quadrado por ano. Segundo o Corpo de Bombeiros do Acre, os estados do norte estão no pico do levantamento, porque são regiões de floresta e próximas aos rios. Essa margem d'água, em grande quantidade, que é o caso de Rio Branco, do Acre, também faz com que esteja ambiente propício para descargas elétricas, uma vez que há muita vaporização, há muitas tempestades na nossa região e também a própria água favorece essa situação. No Acre, não há uma central de monitoramento de raios, nem mesmo dados estatísticos sobre óbitos ou feridos por esse tipo de evento. O Corpo de Bombeiros trabalha na prevenção. A orientação principal, quando o tempo fecha, é buscar abrigo. Seja dentro de um prédio, na sua casa, dentro do seu carro, o importante é não ficar em ambiente aberto, porque a descarga atmosférica vai atingir o ponto mais alto. Sendo você no descampado o ponto mais alto, automaticamente será o alvo. A orientação também vale para locais perigosos, onde não se deve buscar abrigo. Não ficar também abrigado debaixo de marquise, onde próximo das marquises tenha objetos metálicos, como cerca elétrica ou telas. Dessa forma também será um alvo em potencial. Então, é ideal que faça isso. Jamais se abrigar embaixo de árvore, árvore de jeito, de maneira nenhuma. Nunca, jamais ficar em piscinas, em açudes, em rios, em mares, em praias, em local descampado, porque a descarga atmosférica dificilmente não levará quem for atingido a óbito. A descarga atmosférica, conhecida popularmente como raio, varia de 10 mil a 1 milhão de volts. Por isso, é tão importante não subestimar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.